Olha este trabalho pessoal. Pintura, ripado, com cor peroba rosa, mas pintura. Eu nunca vi ninguém fazer assim como eu fiz. Então eu estou feliz demais porque eu vou ensinar a você. Se não pular um vídeo, este é um trabalho muito fácil e você vai fazer este trabalho igual como eu. Isto é uma placa drywall, mas é como sendo uma parede amaciada. Eu vou pintar com tinta cor camurça. Vamos lá. Eu vou pintar tudo assim pessoal. Depois uma assim e outra assim. Eu vou desligar e vou mostrar quando tiver tudo pintado. Agora pessoal, está aqui tinta castanho, cor de chocolate, marrom, como queira falar. Tem mil nomes esta tinta castanha. Tem mil nomes. Tem gente que fala cor de chocolate, cor marrom. Então, eu falo cor de chocolate, que é mais fácil para você compreender. Não tem que ser esta cor. Você pode fazer a cor que você quiser. Mas eu vou fazer algo o mais fácil possível para você fazer. Para aprender e você fazer igual como eu. Eu tenho que falar que eu vou trabalhar com uma bucha ou uma esponja e com estes pedaços que eu já mostrei em outros vídeos e com pedaços de pano, pano de chão. Pano de chão, pano de chão. Pano de chão, que eu dobro e vou fazer este efeito madeira. Eu vou fazer do meu jeito e eu espero que você veja e compreenda como é fácil o que eu estou a explicar para você e o que eu vou ensinar para você. Vamos lá. Só com o pincel e já fica aquele risco que parece madeira, não é? Ó. Você começa de baixo para cima ou de cima para baixo, como você queira. Em alguns lugares pode ficar assim mais escuro, porque eu quero as tábuas parecidas, mas nenhuma igualas. Convém, começa, termina, não para o pincel no meio para não ficar a se conhecer que fica feio. Esta tinta, eu sempre escolho uma tinta prémia, uma tinta boa para fazer este trabalho. Pode vir aqui de novo. Aqui você viu que na veia até abaixo vem de novo. Ó. Com quase nada de tinta, ó, faz um metro ou mais deste trabalho. Agora, pessoal, agora eu vou vir com a bucha, para você ver, ó. Devagar. Devagar. Agora, eu vou vir com o pano, devagar também. Não tira quase nada. Agora, eu vou mostrar com estes, com estes aqui, velhinhos que fez, ó. Cada um faz diferente, você vai se adaptar àquilo que vocês mais gostarem. É bem fácil, é bonito. Este está a fazer aqui um risco bonito, vem. Este, para mim, é o que está a ser mais bonito aqui. Olha o que é isto. Só tente deixar o mais direito possível, porque eu vou fazer ripas. Então, é melhor... Cada pessoa vai fazer do seu jeito e da sua cor. Agora, eu vou deixar assim, depois vamos no passo seguinte. Só assim, esta cor como está, já é parecido com a cor peroba rosa. Tem muitas cores da peroba rosa. Tem mais rosa mesmo e menos. Então, eu vou... Não vou deixar ela muito carregada, mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que está aqui. E você vai ver que é bem simples. Eu tenho este pincel fino, ó. Eu gosto assim mais fino para fazer este trabalho, que é como estando a fazer o... Pintura pátina. E tenho aqui corante vermelho. Sempre passo assim no corante. Eu vou pingar duas ou três gotas aqui no pincel. Para você ver. Ó. Vou fazer assim. Bem... Nem é gotas. É só assim amolhar o pincel. Pincel ou trincha, como queira chamar. Mas antes eu tenho aqui uma bandeja velha e vou fazer assim, ó. Você está a ver que quase nada fica muito sujo. Então, para fazer este trabalho tem que tirar quase tudo, quase tudo assim, do pincel. Ó. Vamos lá. Agora, pode ir aqui de novo. E vem fazendo assim. Tirou ou quer demais. Você vem assim de novo. Eu agora venho assim fazer igual. Mas eu não vou lá na bandeja. Vou vir aqui direto para você verem. Ó. É muito. É muito. Então eu já tenho aqui um pano úmido. Ó. Você vê? Tem que tirar quase tudo. Fica aqui. Mas olha o que eu tirei. Então, é melhor sempre fazer assim. Sempre jogar mais por um seguro. Bem. Vamos aqui de novo. Sempre fazendo assim. Você achou que aqui foi pouco e aqui muito. Ó. Você vai fazer do seu jeito. A mim me pareceu que eu aqui pus muito, mas tirei e ficou mais bonito do que ficou aqui. Então vamos pôr mais. Vamos colocar mais. Ó. Vamos fazer como eu fiz ali na primeira. Mas já tem que tirar antes de... Tem que tirar logo. Senão depois vai secar. Que estes corantes secam rápido. E depois já não vai ficar como você gosta. Ficar muito carregado. Ah. Tem pessoas que gostam. Outras que não gostam. Ó. Aí pessoal. Achei que está demais. Venho aqui de novo. Se você quiser também pode fazer assim. Tem muita maneira de fazer a mesma coisa pessoal. Eu agora vou fazer assim no resto. Depois venho mostrar o passo seguinte. Agora pessoal. Agora vou fazer as ripas. Como é que eu vou fazer? Com este canetão. Ó. Com este. Que tem vários nomes. É pincel atômico. É o nome mais conhecido. Como é que eu faço? Para não ter muito trabalho. Eu medi lá a primeira. Cinco centímetros mais ou menos. Eu medi. Tirei o nível de bolha com a régua. E já venho fazendo todas. E já venho fazendo todas. Para eu não ter que estar a marcar todas. O que é que eu faço? Eu vou mostrar aqui também a largura. É cinco centímetros. Mas você faz a largura das ripas. Faz a largura que você quiser. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Para ser o mais fácil possível. Eu agora vou chegar aqui. Vou puxar a cana. Vou chegar aqui bem de perto pessoal. Eu já sei que aqui o nível de bolha está certo. Portanto a tábua está certa. Eu coloco aqui em cima. E em cima em baixo. Tem uma coisa também que eu descobri com o canetão. Em vez de vir de cima para baixo. Para ele estar sempre úmido no bico. Convém que o bico esteja sempre assim. Então você vai de baixo para cima. Então vamos lá pessoal. Começar aqui. Encostado aqui. Encostado aqui. Como seca muito rápido. Você já pode fazer já a próxima. Já em cima. Ó. A próxima já. É bem fácil pessoal. Eu vou desligar. Para que o vídeo não fique muito grande. Mas é sempre assim. Muito fácil este trabalho. Se você tiver a gostar. Deixe aquele like. Faça a sua inscrição. Se ainda não é inscrito. Esse é o único jeito. Que você pode ajudar o canal. A crescer cada dia mais. Agora eu vou passar. Aqui. Uma demão. De resina. Pode ficar no sol e na chuva. Só usando. Esta resina. Para proteger. Vamos lá. Olha que bonito está ficar pessoal. Falo de novo. Se quiser pode jogar. Pode passar com um rolinho. Passar assim. Mas eu gosto mais de trabalhar com o pincel. Ó. ワUND tem o mol Mark. Para tudo. обыina. Para tudo. Para tudo. видеomat vou. inenヒ pleasing.